Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar pra vocês agora uma parte da loja que talvez muitos dos clientes não conhecem, né? Que é a sessão de etiquetas amarelas, de liquidação. Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês agora já estão com 30% de desconto, tá pessoal? E isso é a vista no crediário em até 6 desses e até nos cartões, tá ok? São 30% de desconto, tá? Pra da maneira que você achar melhor. Se você quiser a vista no crediário, no cartão, você vai ganhar o mesmo desconto. E olha só que legal, acompanha comigo. Nós vamos ter opções de tênis feminino. Pessoal, olha só, Mizuno, eu tenho Olímpicos, eu tenho Coloche, eu tenho a linha aqui de sapatênis. Por exemplo, da Moleca, eu tenho da Marina Melo, eu tenho da Whoop, né? Que é uma linha da Ramarim. Olha aqui, vocês podem ver que essas opções de solado mais alto, que tá usando muito, tá muito em alta agora, né? Da marca da Cota, as linhas de couro, como eu tenho, eu tenho a da Boteiro, essa linha branca. Agora, olha aqui, pessoal, as chuteiras que a gente colocou na liquidação. Chuteira da Adidas, Futsal Society, tá? Linhas, ó, essa aqui com neoprêmio de caninho, em sintético, no couro. Tá ok, pessoal? O que que acontece? Esses modelos, eu não tenho muitas opções de números. Então, a gente coloca esse desconto, tá? Pro cliente aproveitar. Se você vir na loja, coincidir que for o seu número, você vai levar um produto de qualidade, novo, barato e confortável pra casa. Olha só a linha da Adidas, que a gente colocou. Olha o New Ballas. Olha as outras linhas de tênis da Olímpicos. Olha o Mizuno, pessoal. Cada um com preço extraordinário. Sapatilha, eu tenho muita opção. Tenho chinelo da Boanga. Aqui embaixo, pessoal, a gente vai ver que tem muita opção no infantil. Tá botinha, eu tenho sapatilha, chuteirinha, sapatênis. Linhas até com brinde, pessoal. Até com brinde a gente tem na liquidação. Chinelos da Olímpicos. Linhas de brinde no masculino infantil. E olha os tênis aqui, os chunks, né? Que é aquela linha que é o solado mais alto. Platform também chegou pra gente. Linhas em neoprêmio. Eu tenho aqui também, pessoal, outros modelos de sapatilha. E eu tenho os mule. Até modelos de mule eu também tenho nessa liquidação. Tá ok, pessoal? Toda essa linha é bastante diversificada. Tem pra todo gosto. A gente separou essa parte com a liquidação 30%. Vale a pena você vir conferir. Eu tenho certeza que algum desses produtos vai atender a sua necessidade. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.